Eu quero ficar mais rápido. Um pouco 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 mais rápido. Taipu, o maior maior aeroporto de hidro-pobre, mas vamos fazer isso de uma maneira diferente. De aqui, na esquerda do rio Paraná, dois e meio quilômetros de água serão alcançados por mais de 700 estrelas e 60 quilômetros de cabelos. Uma extraitura gigante que irá se esclarecer numa vista fascinante. E depois, convidaremos vocês a passarem pela barragem, conhecendo ângulos inusitados que toda esta luz irá nos proporcionar. Bem, e depois, nós convidamos vocês a vir mais perto da barragem, para ver os angles inusitados que toda esta luz irá nos proporcionar. Itaipu tem a natureza de ser alcançado. Ainda está na construção, as facilidades e também os trabalhadores costumam estar alcançando as luzes na noite. Uma vez que a construção estava em um tempo franético e intensa de trabalho, 24 horas por dia. Senhoras e senhores, o que vai ser contemplado agora é a materialização de um sonho de integração entre os brasileiros e os paraguaios. Então, com vocês, a iluminação da barragem de Itaipu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aтак o movimento A CIDADE NO BRASIL 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 A iluminação da barragem de Itaipu, senhoras e senhores, uma salva de palmas. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.